Música Fala gurizada Vamos fazer um videozinho aqui Troquei umas magrelas Ah, mas a direção é diferente O guidom é diferente, cara XJ branco aqui, 2010 É diferente o guidom, né? O teu tá mais pra lá O meu tá mais pra baixo Esse aqui eu achei melhor assim, cara Vou ver andando Barulho mais fino, gurizada É mais forte Gostei do Barulho, diferente Show de bola Gostei do barulho, cara Achei melhor Mas pode dar no máximo aí pra te ver O que que dá? O estampamento é bom, não é? Sim Até os seis, depois dos seis ele... É mais massa, né? É, mais massa Mas eu achei mais massa Esse guidom até, cara E esse aqui veio mais carregado, né? É o guidom, né? É É Eu achei mais confortável esse Eu achei mais confortável É Que ficou bem numa posição boa Aham Dá um pé aqui, hein, gurizada Cadê você? Nossa, que coisa Nossa, que coisa Eu erro a buzina Ah, ele tá mais pra cima Ele tá mais assim, ó Nem mata, muda assim, mas É imunda, cara, tá bom Ah, tu tinha que ter meio passado Não, Zé, é que eu corrijo também Ah, é? Mas o cara vem ali Quando ela passa de 120 Ali, o cara vê a rotação Tá bom, pro negócio explode, né, cara? E é mais alta, né? É mais alta, é É mais alta, é Tá aí o XJ, gurizada Do André Do André Aí, ó Vou cortar por aqui O XJ, gurizada Um, no, 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 no. Obrigado.